Tristeza inútil este abandono De cair na cama com um grande tomo No chuveiro frio E correr na praia para o seu consumo Cada minuto do dia Cada segundo da noite Que tristeza tão inútil Azul de sono Cada minuto do dia Cada segundo da noite Que tristeza tão inútil Azul de sono Percorrer a vida numa noite em branco Ombro na cadeira sem saber porquê Comer jequenzinhos à beira do rio Para o seu prazer Cada minuto do dia Cada segundo da noite Que tristeza tão inútil Azul de sono Cada minuto do dia Cada segundo da noite Que tristeza tão inútil No mundo azul de sono Vamos soltar os matraquinhos Fazer com eles uma aventura Correr os campos Como lagartos em cios E no silêncio das palavras Secar as águas das imagens Tocar num copo Uma noite por um dia Que tristeza tão inútil Que tristeza de abandono De queim na cama De queim na cama com um grande tom 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 Por um dia Por um dia